Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. Essa peça aqui. Uma peça fácil de fazer e é linda, né, gente? Bora lá fazer comigo, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido Flost Elegance. A gente vai precisar de cetim, de feltro, tá? Feltro, cetim. Então, e o flanela, tá? Vamos lá. Vamos usar os materiais que a gente vai usar. Então, esse molde aqui, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Que é o nosso filete da saia, duas vezes dobrado. No cetim, né? Esse aqui é o feltro, tá? Duas vezes. Esse, o olhinho, duas vezes. Nariz, uma vez. Boca, uma vez. E esse aqui é para o nosso cachecol, duas vezes. E esse aqui, esse feltro aqui é para o nosso cachecol, a franja do nosso cachecol, duas vezes, tá? Na franela, você vai cortar esse molde aqui, uma vez dobrada. E esse aqui, uma vez dobrado, tá? No cetim, no cetim preto ainda, você vai cortar esse molde aqui, uma vez dobrado. E agora, no cetim branco. Parte da frente aqui, de baixo, né? Parte da frente, parte de baixo. Uma vez dobrado. Forro, uma vez dobrado. E a saia um e a saia dois, uma vez cada uma dobrado, tá? Você vai usar velcro também, ok? Esses são os moldes que a gente vai precisar para fazer as nossas peças. Então, bora começar a trabalhar aqui. Vamos pegar as nossas saias. E aqui, tudo que a gente tem no preto, né? E aqui, tudo que a gente tem no preto, né? Aqui no nosso meio, vamos pegar aqui, a nossa bolinha aqui. E vamos pegar aqui. E aqui, tudo que a gente tem no preto, né? O preto, né? Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui, vamos passar aqui na bainha da nossa saia. E aqui, tudo que a gente tem no preto, né? Não tem não preto, né? Vamos pegar aqui. Vamos lá. 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 a nossa saia aqui. Então, vamos lá. 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 Tá assim. Vamos lá. 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 A gente vai fazer piques. Vamos lá. 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 Beijo.